Gente, começando mais uma memória da sequência 8. Estamos em Roma, 1503. Vamos lá por aqui. Vamos lá por aqui. Vamos lá por aqui. Vamos lá por aqui. Todos os Itálios serão unidos. E você vai governar em cima de mim. Vem para assistir o meu triunfo. Certo, Micheletto e sua arma chegarão. Mas você será morto antes deles. Vamos lá para a vitoria. Vitoria agli assassinos. Vamos lá. 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 Mua! Mua! O que é isso? Eu quero que você se acessem a dar! Você não está passando! Você não está passando por você! Eu não estou passando! Você não está passando! Eu não estou passando! Eu quero que você se acessem a dar! Borda de seus braços, Cesare Borgia. Picheleto de truque está atrás de mim. Nós iremos terá minha cidade, uma vez e para todos. Não é sua cidade mais! Por ordem de Papa Julius II, eu me arresto Cesare Borgia. Por crimes de mortes, descanso e incestes. Não! 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 Isso não é como terminar! Chains vão não me guardar! Eu não vou morrer por a mão de um homem! Gostar o homem, dos anos. É mudei. Em... Gostar o homem. Se você não será. Entrou-se. Então, com certeza, tem uma maneira de encontrar. Não, isso é tão poderoso. Deve ser escondido fora do Domain de Mano. O que é isso? Hidendo um Masterpiece quando ninguém vai ver. O que? O que ele disse, o que ele disse? Eu não posso arrumar isso. O que ele disse? O que ele disse? Eu tenho que sair do S. O que ele disse? O que e com os amigos? Eu construí esse brotherhood para o fim, com ou sem mim. O que você vai fazer? Plante a seed. Aqui, uma gift. Se esse é um bom bem, então mantenha sua mente. Eu não quero queira. Nós vamos ver se nós de novo. Você tem a minha palavra. Boa fortuna, meu destino. E pegue o dinheiro. A sua salvação. Você vai precisar. Meu patrão foi arrestado.